Olá galerinha, bom dia aí vocês do YouTube Eu vou mostrar pra vocês Como desencher Essas famosas bolas Que são a sensação do momento Vamos lá Um canudo Você vai procurar Essa parte aqui Bem do Onde foi enchida, tá vendo? Essa parte aqui Vamos lá Vai introduzir Introduzir o canudo Ó Com todo cuidado Bem introduzindo Assim Pronto Desta maneira Apertando E apertando Apertando Com todo carinho Ó Pronto Desencheu Não precisa você gastar dinheiro Com outras bolas Como se você for na Na Onde comprou E aí diz Não, não tem como desencher Feito isso Ó Tá aqui ó Pronta Pra ser Reaproveitada de novo Obrigado Um abraço Pronto 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 Pronto